Prevê o projeto que no caso de qualquer inquérito, qualquer investigação, o advogado pode e deve atuar no sentido de poder produzir provas, pedir informações, dar informações, fazer o contraditório, exatamente para tentar esclarecer o inquérito e não haver a necessidade do processo em juízo. Então é um pleito dos advogados brasileiros que eu endosso, vou colocar como prioridade na reunião de líderes essa proposta, mais algumas propostas, mas essa sem dúvida nenhuma é uma das prioridades.